Enfim mano, eu tô aqui sem camisa, tenho que fazer essa barba de louco Bem, esse vídeo aqui vai ser rapidinho, tá pessoal? Aqui primeiramente só, deixa eu me desculpar aí pra não trazer vídeo pra vocês aí, já faz mais de uma semana Desculpa pelo áudio também né pessoal, eu tô parando um pouquinho de gravar porque do áudio Porque o áudio tá horrível, porque eu perdi o fone, agora eu tô sem fone, tô usando o microfone do celular Vamos parar de enrolação e já vamos pro que interessa No vídeo de hoje eu vou tá ensinando a você aí como você vai tá ativando seu panda mouse E hoje eu vou tá ensinando você a ativar pelo seu próprio celular, o seu próprio aparelho Então você só tem que ativar o modo desenvolvedor do seu aparelho, tá bom pessoal? No meu comercial eu vou ensinar vocês como vocês vão tá ativando aí na Xiaomi, tá? Vambora né mano, vamos pro que interessa Já tô bem aqui, aqui eu vou ter o panda mouse e o buggyn, esse aplicativo aqui Vocês vão precisar de um código, tá pessoal? O código vai tá aí na descrição, o primeiro link na descrição, passa pelo encurtador e é isso aí, me ajuda com uns trocadinhos, beleza? E esse aqui é o programa, tá pessoal? Mas antes de qualquer coisa, primeiramente vocês vão ter que vir aqui em configurações do celular, tá? O panda mouse aqui ele tá desativado, eu vou tá mostrando pra vocês aqui que ele tá desativado, tá bom? Mostrar que realmente funciona Pra quem não sabe como ativar aí o modo desenvolvedor, é o seguinte Aqui na Xiaomi é só você vir aqui em configurações, tá bom? Vem sobre o telefone e aperta em versão do MIUI Ó, você aperta várias vezes no versão do MIUI e vai aparecer essa mensagem Não é necessário, você já é um desenvolvedor Ou vai aparecer, você se tornou um desenvolvedor Mas você tem que clicar várias vezes aqui em versão do MIUI Onde tá escrito MIUI Global 1.12 e tal Aí a gente volta, tá? E vai vir aqui embaixo, onde tá escrito configurações adicionais Depois de configurações adicionais, vocês vão tá aí clicando aqui em opções de desenvolvedor Beleza, aqui em opções de desenvolvedor, você vai descer até essa área aqui, ó Aqui em cima vai ter a opção de desenvolvedor Você vai descer até aqui, ó Depuração, tá bom? Aqui vai ter depuração USB Vai ter depuração sem fio Depuração estável via USB Depuração USB, configuração de segurança Você só vai ativar o depuração USB e o depuração sem fio, galera Só esses dois aqui Quando você ativar o depuração sem fio, você vai clicar nele, tá bom? Aí aqui em cima vai ter o endereço IP e porta Aqui eu vou tá abrindo o programinha que a gente vai tá ativando o panda mouse, certo? Prestem atenção porque essa parte aqui já é um pouco mais avançada, tá pessoal? Você vai vir aqui na tomadinha, tá pessoal? Aqui onde tem uma tomada O mais Aí vai tá aparecendo o IP e a porta do seu aparelho E a porta, ela tem aí cerca de 5 números, tá pessoal? Então a porta é o que tá tudo junto Lembrando, galera Se vocês não fazem esse negócio direito E ficam falando que tá dando errado Que o vídeo não funciona e tal Cara, isso é preguiça sua Porque você não prestou muita atenção no vídeo Não bota a culpa no vídeo, tá bom? Que você tá fazendo o negócio errado Então não bota a culpa no vídeo Se você não tá tendo paciência pra assistir o vídeo inteiro Ok? Então vamos lá Eu já botei o IP e a porta aqui, tá pessoal? Tá escondido pra vocês, mas é necessário Então, eu vou dar um connect Tá? Ó, depuração por fio foi conectado, pessoal Aqui já foi conectado Aí agora o que eu vou fazer, galera? É, aqui em cima Deixa eu procurar aqui Eu acho que é dispositivo com QR Code Nome do dispositivo Acho que é aqui, né pessoal? É aqui mesmo Ok Aí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar E vai ter o IP de novo A gente vai lá na tomadinha outra vez Aí a gente vai aqui em Pair Tá bom? Aqui em Pair A gente vai botar a porta Que está bem aqui Tá pessoal? Vai ter uma porta ali A porta não vai ser a mesma de antes Vai ser outra Tá bom? Então eu vou botar a porta que tá bem aqui Pronto Eu botei a porta E agora vai ter aqui embaixo É... Entre Pair Code Esse Entre Pair Code aqui Eu posso até estar mostrando pra vocês Porque ele vive mudando Tá bom? Então é muito fácil A gente tá colocando ele de boa Então aqui dá pra mostrar Esse código de boa Eu vou botar aqui 405 996 Tá bom? Aí eu vou em Pair Fazendo isso aqui Pronto Conectei Agora é só vocês apertarem aqui No botão azul azul Ok Aí a gente vai botar aqui galera O código que a gente copiou E vai dar no próximo Ué, não foi Calma aí De preferência Você faz isso 3 vezes Tá pessoal? A gente vai dar no próximo Ó Foi Mais ou menos 3 vezes Tá? Eu vou dar aqui As 3 vezes Só pra ativar mesmo Pra ter a certeza Que vai ativar o Panda Mouse Quando você tiver Ter feito tudo isso Aí vocês vão fechar Tudo isso aqui Vocês vão abrir o Panda Mouse Quando aparecer Essa mensagemzinha azul Tá bom? É porque deu certo Mas vamos lá É só você abrir Que ele vai estar ativado Como vocês podem ver De ativado Aí o que eu posso fazer aqui Agora eu posso pegar Conectar meu mouse e teclado E agora vai para A jogabilidade Né pessoal? Como vocês podem estar vendo aqui Agora eu vou ensinar você Como você vai estar pegando Um jogo que você quer jogar Lembrando Isso aqui Ele simula como se fosse Os toques do seu dedo Tá pessoal? É como se você estivesse jogando No Toad Só que com o mouse e teclado Se você botar W, A, S, D Que é as teclas normais Pra poder andar No teclado Você vai andar pra frente Pra trás Pro lado, pro outro e tal E cara É muito fácil É o comando Como se você estivesse jogando Eu adicionei Porque no Minecraft Não precisa né Pra quem não sabe Minecraft é o único jogo Que não precisa de panda mouse Nada do tipo Agora na versão Da 1.18 É É só isso mesmo né mano Agora a gente vai lá Mostrar a gameplay A gente vai estar abrindo Aqui o Genshin Impact E vai estar mostrando pra vocês lá É eu acho que agora Tá bom né pessoal Deu Conseguir entrar aqui no jogo Abri o jogo E tipo Cara Eu tô jogando com o mouse e teclado Aqui agora Né Mas aí tem algumas coisinhas Em comum ali né mano Parece que eu tô jogando No touch mano Você tá jogando no touch Não no celular Mas eu tô ouvindo barulho de teclado né mano Aqui ó Entendeu Aí tipo Isso aqui galera É como se você simulasse né O seu dedo né galera Tipo Cada botão Tem uns comandinho e tal Se eu apertar Tab Ele abre o mapa Se eu apertar Esc Ele Não dá de Não Não fecha não Aí eu tenho que vir aqui ó Mas assim É mano Eu posso jogar com o mouse e teclado agora Em qualquer jogo Que eu quiser Né Quer dizer Quase qualquer jogo né mano Tem jogo que nem vale a pena Você jogar com o mouse e teclado Tipo Call of Duty Vale mais a pena Você jogar no dedo mesmo Por causa do tempo de resposta Mas agora Se você quiser jogar Free Fire Ou coisa do tipo Isso aqui é perfeito pra você né galera Mas assim Ele é bom pra caramba né Eu consigo jogar Perfeitamente Tranquilo até Tá ligado Muito fácil Não posso tá configurando Então é o seguinte Ali em cima Tem um Panda Parece um pandazinho De cabeça pra baixo Aqui ó Como vocês podem tá vendo E tipo Se você clicar nele aqui Vai abrir todas essas configurações Cara E cada configuração aqui Como você pode tá vendo É uma tecla Tá pessoal A gente configura As teclas Onde a gente quer Por exemplo Aqui eu aperto no botão Do mouse Que isso aqui é mais pra tirar né mano Aí tipo Você vem aqui ó No maisinho E vai ter tudo Ó Off card Não sei o que Por aqui Você só deve Isso aqui é a vista né mano Praticamente deixa isso aqui Bem no meio Bem no centro Tá bom Recomendo vocês deixar no centro também Mas o que Assim W.A.S.D. Ou W.A.D.S. Como vocês preferirem chamar Isso aqui é como se fosse o controle Tá É como se fosse a jogabilidade De um controle Você bota em cima do negócio Tudo certinho Configurando e tal E tipo É como se você fosse andar né pessoal Vamos dizer aqui Que eu vou tá andando aqui agora ó Calma Ó Vou tá andando aqui agora Tá vendo ó Ali é o W.A.S.D. e tal Tudo certinho Então é isso né pessoal Não tem muito o que fazer agora né Então é isso aí Se você gostou desse vídeo Já deixa o seu like Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui Se você é novo Deixa o seu like tá bom Porque tipo Aqui no canal tem uma lenda Me lenda Aquele que for novo Dá like todos os meus vídeos Quando o papagaio vai pro supermercado Ele ganha um Doritos mano E aí você Vai ficar com Doritos na casa né mano Por ter deixado o seu like E também Se você compartilhar O Doritos chega mais rápido Tá pessoal É essa lenda aí No meu canal Então se você quer ganhar um Doritos Se inscreve aí Confia mano É verdadeiro Confia